Pois bem, nós estamos de volta. Nós apresentamos, então, duas abordagens, dois métodos. Há outros, é claro, nós estamos escolhendo de forma arbitrária. Então, nós falamos do Jay Adams, nós falamos do Gary Collins. E agora eu quero falar sobre Howard Cleanable. Howard Cleanable é um pastor metodista. Ele é professor de psicologia e também de aconselhamento pastoral. É psicoterapeuta também, é um profissional na área da saúde emocional. O Howard Cleanable, ele vai oferecer um modelo que nós vamos chamar de aconselhamento, ou ele chamou de aconselhamento centrado em libertação e crescimento. Então, nós tivemos de Jay Adams, aconselhamento noutético. Gary Collins, aconselhamento e discipulado, onde você percebe que o alvo do aconselhamento bíblico é o discipulado. E agora nós vamos ter o aconselhamento centrado em libertação e crescimento. Eu quero já deixar uma palavra aqui, para que você entenda que essa libertação não é do movimento de guerra espiritual, não é nada disso. Ele, na verdade, vai até se inspirar na teologia da libertação, no movimento católico, na teologia da libertação. É nesse sentido que Cleanable vai trabalhar. Mas nós vamos retirar aqui algumas dicas, algumas pistas da sua abordagem, que eu tenho certeza que podem também contribuir para o nosso trabalho, para a nossa prática de aconselhamento na igreja. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a chave do pensamento de Cleanable é a integralidade espiritual. E onde ele encontra essa integralidade espiritual? Ele encontra exatamente no texto de João, no Evangelho de João, no capítulo 10, Quando Jesus se volta para os seus ouvintes e diz O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida plena, vida abundante. Isso é o que Cleanable chama de integralidade espiritual. O que Jesus veio oferecer e o que nós podemos usufruir, gozar. Então, para alcançar essa integralidade espiritual, essa vida em abundância, nós temos que lidar, cuidar com as resistências que enfrentamos quando buscamos essa integralidade. Essas resistências são as enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades emocionais. E é por isso que ele vai falar que o seu método está centrado na cura, libertação e crescimento. Quais são, então, esses impedimentos, essas resistências? Como eu falei, são as doenças físicas, são as mentais e que devem ser combatidas por sua abordagem, que é chamado também de modelo holístico, centrado em libertação, que orienta o cuidado pastoral. Então, veja, talvez tenhamos que colocar um pouquinho a distinção entre esses termos. Nós temos, então, o cuidado pastoral, que segundo Collins é o seguinte, é aquele ministério que todos os membros da igreja podem exercer, de estar assistindo, acompanhando, orientando. Cuidado pastoral. Está voltado ao dom. Nós temos o aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral está voltado para os vocacionados, para os ordenados. Pastor ou pastora estão ali, então, aqueles que cuidam, que orientam, instruem, mas estão, que fazem parte mesmo do seu ministério. Nós temos a psicoterapia pastoral. Esse já é raro aqui no Brasil, porque somente profissionais, ordenados ou não, podem exercer esse ministério na igreja. Psicoterapia pastoral é um trabalho mais longo, é um trabalho mais sistemático, mas é meio raro aqui no Brasil. Mas, nos Estados Unidos, é muito comum. Então, voltando aqui. Quando ele fala de cuidado pastoral, quando o Clínio de Deus está falando de cuidado pastoral, é para toda igreja. É para todo aquele que se dedica no trabalho de cuidado do rebanho. E, por isso, ele tem algumas orientações, algumas pistas muito interessantes nesse trabalho voltado para crescimento e libertação. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem. Bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial. Para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo que, desde 1957, tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade. Venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Pois bem, voltamos a falar sobre Howard Clingwell. Já mencionamos a sua fonte de inspiração, que é a Teologia da Libertação, mas nós vamos poder tirar algumas pistas ou levantar algumas dicas para o nosso trabalho olhando, dedicando algum tempo na abordagem de Clingwell. Já falamos, portanto, que o seu modelo é um modelo holístico, nós vamos explicar, centrado em libertação e crescimento que orienta o cuidado pastoral. O seu alvo é o crescimento espiritual e ético do ser humano como um todo. Daí a expressão holística, com uma visão holística toda, globalizante, integradora do indivíduo consigo mesmo, com Deus e com a sociedade. Essa é uma proposta interessante, porque não visa apenas o atendimento da pessoa, do sujeito, do indivíduo, mas se preocupa também com seus relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sociedade, relacionamento com a biosfera, enfim, é por isso que ele fala que o seu modelo é integralizante e é holístico. Ele faz com que o homem seja tratado em todas as suas dimensões de vida. Essa proposta de Clingwell deve oferecer cura, libertação e crescimento em meio às crises existenciais. Obviamente, ele entende que as pessoas virão nos procurar nas suas crises existenciais e nas suas crises nós podemos, então, oferecer esse caminho para a sua libertação daquilo que o impede de experimentar a integralidade espiritual, a vida abundante que Cristo ofereceu e também vai fazer com que ele cure as feridas provocadas no seu sentido, nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, institucionais mais significativos. A proposta de Clingwell, portanto, é uma proposta que ultrapassa um pouco o alcance proposto por Jacob J. Adas e Gary Collins. São seis as dimensões da integralidade que precisam ser tratadas, trabalhadas pelo conselheiro bíblico segundo o modelo de Clingwell. Veja, nós vamos colocar aqui que, mais uma vez, que o tema principal, o alvo principal do modelo de Clingwell é a integralidade espiritual. E também que, na sua proposta de alcançar a integralidade espiritual, Clingwell, ele entende que você precisa vencer os impedimentos, as resistências, que são as enfermidades físicas ou não. E também é importante destacar, coisa que eu não coloquei ainda, é que Clingwell, ele vai trabalhar profundamente com a psicologia. A Bíblia vai fazer parte, sim, mas não é que ela não tenha o valor. Ela tem o valor, ele é pastor metodista, mas ele vai dar muita ênfase na contribuição da psicologia. Vamos lembrar? J. Adas, ele diz que a psicologia não tem como contribuir. O Gary Collins admite uma contribuição da psicologia, dialoga com ela, desde que seus alicerces sejam modificados. Agora, com o Collins, com o Clingwell, nós não entendemos, não enxergamos essas distinções. Ele trabalha, assim, tanto com teologia, cuidado pastoral, teologia prática, com psicologia. O diálogo é tão bem arquitetado que é difícil você distinguir teologia e psicologia na sua abordagem. Por isso que eu escolhi Clingwell para nós falarmos sobre a última abordagem deste nosso curso introdutório. Ele tem, sim, muito a oferecer, como nós vamos verificar. A ideia é trabalhar o ser humano em todas as suas dimensões. Ele enxerga seis dimensões. E se nós cuidarmos de todas essas dimensões de uma forma integrada, integralizante, este homem, então, experimentará cura, saúde e libertação. É isso que veremos no próximo encontro. É isso que veremos no próximo encontro.